Salve rapaziada, começando mais um corte do react nosso, Saldanha Lucas, canal contra o vento, tamo junto Então já curte o vídeo, se inscreve E o Anselmo Ramon Nossa, que frio Que tava no... qual o time que ele tava mesmo? Chapecoense É, Chapecoense Eu tava tipo, eu confundi, eu falei Sério que ele tava mesmo com o Chapecoense Porque eu vi esses dias, tipo, vendo o negócio da final, que ele ganhou lá, o... No final da Série B É não, e não só ganhou como o gol do título foi O gol do título foi dele? Mano Eu não sabia disso não Acho que foi aos 48 O Amélia tava ganhando o campeonato por um saldo de gol Por um gol Aí... Teve um pênalti, foi um finalzinho, mas já brincou esse E esse pênalti fez com que ele... Foi, aí o saldo de gol ficou igual Não, e cê viu o pênalti que ele bateu? Cavadinha Mentira Cavadinha aos 49 Cavadinha clássica Sério Falei na Série B, o Marcelo Ramon Eu não sabia disso, mano Frieza que tinha Caraca, velho Não, eu lembro... Caraca, eu tô falando Caralho, velho Caralho, velho O... Mano, eu lembro dele só no Cruzeiro, fazendo gol do galo O Atlético É não Não, não existe Não, não existe Só que ele tá diferentão, né mano Ele não soava, mas não ficou bolado Vão ver na vitória pra se aproximar Vão ver na Série A o que ele vai arrumar, né velho Acho que realmente esses times de Série B quando sobe o disfarce Mas será que... é provável, né mano Mas a Chape é mais bem estruturada, né A Chape é muito bem estruturada É um time que eu gostaria de ter camisa A Chapecoense E é muito doido Alan Rush Alan Rush Alan Rush No time até hoje, né mano Olha isso Nossa, e foi alto no campo Não, deitou demais Deitou Olha lá, 51 segundos tempo Não, é valendo título total É Valendo título total Caralho, velho Caralho, mano Gol mais bom desde a carreira dele, com certeza E por assim será um bom tempo Sai Mas... você tava torcendo pra América, mano? Ah mano, eu não gosto da América não, velho De ano carrinho Sério? É Mano, eu gosto Mas eu tenho noção de que tipo assim O torcedor americano fica bolado com o tipo de coisa que é essa Eu gostar Porque é aquele trem, mano Pra mim é tipo... É, mano, a América não fete nem cheira pra mim, entendeu? Eu gosto, porque tipo sei lá Eu falava, mano É uma América E eles também tem uma birra chata Que há independência ali não Você joga lá de aluguel Ah, nunca, né mano Nunca conseguiu lotar um jogo É Fraga Mas eu gosto Tipo assim, por quê? Por favorecer o... Tipo... Não é aquela palavra que a gente tava falando De ai... É não, é que lá pra ele Futebol Tem que torcer pros outros times Que o futebol é um futebol Futebol não do Johan? Boa Caralho Caralho Mano, tipo não é isso Mas é tipo... Pelo futebol mineiro ficar mais inflado Infraga Mas... Porque tem outro timinho aí, né Que se fosse Minas Gerais Se fosse defender dele Ah, tá fudido Mas eu gosto de tipo... Mas eu gosto de tipo... Tem uma... Entre ter tipo... É... Entre ver tipo por exemplo Uma América Ou ver sei lá tipo O Vasco numa série A Dez vezes uma América Entre ver uma América e o Guarani Uma América pô Tipo... Vai ter mais clássico Vai ter mais jogo pra ir aqui do lado Vai tá aqui em meia-h Seis pontos garantidos Seis pontos garantidos Seis pontos garantidos Então eu gosto do América, mano Tipo assim... Nesse tipo de situação Eu queria que eles tivessem ganhado e tal Ia ser doido Eu gosto do Lisca O Lisca eu gosto pra caramba O Lisca eu gosto muito Se algum momento eu torci assim pra América Foi por causa do Lisca Véi... Ele dando entrevista Ele babando tipo assim Babando gritando com os caras Porque... Ele vive muito a parada, mano Tipo... Não tem como você não confiar no cara dele Ele é muito verdadeiro, velho Tipo... Ele fala mano... E ele xingando o Lisca Ele fica triste, mano Acho que é o Daronco Que é tipo da mesma cidade Mesmo estado dele Santa Catarina Sei lá... Os dois são do Sul Aí ele falando tipo... Daronco... Pô... Você é meu boterrâneo Que merda que você tá fazendo, cara Mano... Muito engraçado ele, velho E... Eu gostava do... Na época do Ceará mais ainda, velho Nossa, aquela musiquinha dele Quando você do Ceará Como é que é? Eu lembro deles na frente do... Saiu do auspício Tem que respeitar... Lisca do... Ceará... Ceará... Mano... Muito da hora Mas quando eles... Imaginaram ele no Galo Montaram ele no Galo Eu não gostava tanto, não, velho Ele tem que ter isso, mano Ele tem que fazer um trabalho desse em time grande, velho É... Não dá, mano É muito preço É muita, velho Imagina ele chegar do jeito que ele é Pra poder comandar aí Tipo... Sei lá... Vamos falar os... Tipo... Tardelli no Galo... Fraga... Tipo... Buda que é um cara assim... Ah, mano... É complicado, mano... É uns caras difíceis de lidar assim e tal... Tem uma boa gente sem até hoje, cara Exatamente... E o América tá ferrado agora, né, mano Sem o Galo na Independência Vai ter que emprestar o estádio pro Cruzeiro Já emprestou, né Pro... É... Pro Coimbra Pro futebol americano Mano, o Fortaleza é um adversário super indivíduo, mano Rapaziada... Vocês assistiram mais um corte aí Da gente reagindo ao jogo contra o Fortaleza O Galo ganhou... Tudo encaminhado nos outros jogos Vão pra cima, curte, se inscreve no canal É isso aí... E segue lá o Contra o Vento Tamo junto!